Ele já ganhou também o campeão em Queiroz, ele é campeão também na cidade de Ouro Preto, lá na Gondônia. Ele tá pronto pra lançar, ele foi campeão de quatro motos, abriu, bataraques, lançou, todo intruso do terço, Miranda volta, vai, intruso do terço, tudo embora, tudo embora, tudo embora. É difícil ver o Acriano cair de um touro, agora o trabalho que o Chicão fez, o Vanicela foi muito corajoso e audacioso, entortou no touro, e olha a opinião que ele tá fazendo pra voltar. E olha o trabalho do Chicão, entre o Vanicela e o touro, ele leva a mão na cabeça do touro, dá tempo do Vanicela subir do brete, e o Chicão tá tomando toda a pancada. Parabéns do trabalho dos nossos salva-vidas, Chicão, Perilampo e Sushi. Então, Thiago, a gente trabalha com equipe, né? Volta eu, Perilampo e Sushi, aí você tem que confiar no seu parceiro. E ali, o lance deu pra mim. E aí, eu entrei, porque nessa profissão nossa aí, não admite erro. Você tem que entrar certo, porque não tem, você tem que entrar. E eu queria falar também, mandar um abraço aí pros integrantes lá da União Nacional de Salva-Vinda, de Old Day, que juntos somos mais fortes aí. Mandar um abraço pra eles. E queria também mandar um abraço aí, que eu tive um elogio hoje, pro grande profissional que eu sou fã dele. É o Rigo, sabe? Então, é um grande profissional, que eu sou fã deles. É o Rigo, o Bequim, o Tijanco, entendeu? São os caras que são o espelho do Salva-Vida que tem no Brasil. Esses caras aí que é a raiz. Eu queria mandar um abraço pra eles aí. Um abraço pro Ramão também.